Olá pessoal, dia 25 agora de setembro foi anunciado um tipo de código malicioso presente em alguns sites possível de estar presente em alguns sites ou links que possam estar sendo enviados por e-mail que podem fazer com que o seu aparelho entre em modo de factory reset, ou seja, retornar às configurações de fábrica perdendo todos os seus aplicativos e outras informações que você tenha no seu smartphone esse é um problema que afeta particularmente os aparelhos da Samsung por causa do seu tone twist a Samsung utiliza alguns recursos em que há integração entre o teclado e o browser padrão de navegação no seu Android isso fragiliza o equipamento permitindo que esses códigos maliciosos possam causar problemas eu escrevi um texto um pouquinho mais detalhado, informando sobre isso aqui na nossa página no Facebook não sei porque aqui no celular não está dando para focalizar direito hoje por algum motivo o foco não está dando certo aqui está ali na nossa página no Facebook o Androidando Galaxy Note e companhia muito bem, aqui nesse mesmo link eu deixei um link para um vídeo onde o especialista que descobriu mostra esse problema acontecendo em um Galaxy S3 não induz o problema ali e eu deixei também um link onde você vai poder fazer o teste tem um link aqui onde você entra com o seu smartphone clica nele e uma vez que você clica nele eu vou clicar aqui é um código inofensivo pronto ele ativou o meu teclado certo? meu teclado está ativado porém não acontece mais nada não aparece meu número e-mail aqui e não apareceu uma janela pop-up de e-mail então se acontecer isso aqui com o seu aparelho provavelmente ele está imune ao problema eu fiz esse teste aqui entrando pelo Dolphin Browser e pelo meu browser padrão no meu Galaxy Note eu estou com o Android 4.0.4 LRT a última versão lançada para a Alemanha versão oficial com nenhum dos dois houve problema em ambos os casos eu vim parar nessa tela aqui mas se por acaso acontece de quando você clicar naquele link você vir para aparecer no seu aparelho algo assim eu vou digitar esse código aqui só para simular o que deveria acontecer no aparelho que estivesse vulnerável se aparecer um pop-up aqui eu vou tampar o meu número esse aqui é o número e-mail é o número que identifica o meu aparelho em qualquer parte do mundo se aparecer um pop-up com uma sequência grande de números aqui significa que você está vulnerável ao problema certo? sem eu ter que digitar esse código clicando no link se eu for direcionado ao meu teclado ou simplesmente aparecer essa janela essa janela pop-up com esse número e-mail é porque o seu aparelho está vulnerável nesse caso eu sugiro que você utilize o Google Chrome certo? como seu browser padrão e não utilize os outros navegadores em sites que você não conhece na verdade se você não conhece o site melhor que você nem entre nele ok? então fica aí a dica para você se proteger contra esses links maliciosos certo? visitem nossa página no YouTube desculpa, no nosso Facebook leiam mais sobre esse problema aqui certo? obrigado por assistirem